O bilionário Jeff Bezos decolou nesta terça-feira no seu foguete, o New Shepard, acompanhado de mais três tripulantes no primeiro voo tripulado a ir ao espaço sem piloto. A cápsula Blue Origin aterrissou na Terra nove minutos depois. Ainda estavam na missão o irmão de Bezos, Mark, a pioneira espacial Wally Funk, de 82 anos, e o estudante de apenas 18 anos, Oliver Damon. A cápsula com o homem mais rico do mundo pousou no deserto do oeste do estado americano do Texas. A CIDADE NO BRASIL